Olá, colegas! Hoje é dia 22 de setembro, dia de comemorarmos o início da primavera. Essa estação maravilhosa que nos traz brilho e alegria no nosso dia a dia. Mas também comemoramos o dia do contador, esse profissional que tem grande poder de entrega e necessita cada vez mais despertar em si a sua valorização profissional. Porque acreditamos que a valorização profissional é um trabalho coletivo, que começa individualmente, ou seja, com cada um de nós, contadores e técnicos de contabilidade. Nosso poder de entrega envolve prestar informações úteis, tempestivas e compreensivas para toda a sociedade, com maior destaque para as empresas, pessoas físicas e governos. Destacamos também que essa valorização tem, sim, o poder de trazer inserção social para todos os profissionais da contabilidade, não apenas para o contador, mas também para o técnico de contabilidade. Temos certeza que com um trabalho ético, com muito orgulho e competência, nós merecemos esse dia comemorarmos com grande alegria. Por isso, o CRCRJ o parabeniza. Feliz Dia do Contador, 22 de setembro. Um grande abraço.